Olá, pessoal! Bem-vindos ao programa Carna da Doar. Oi, Michele. Oi, Bital. Oi, pessoal de casa. Tudo bom com vocês? Que bom, Michele. Hoje nós temos vários assuntos interessantes e nós vamos começar falando sobre depressão, que é uma doença muito séria, ainda mais nesse momento de crise. Eu mesmo já passei por ela e sei o quanto é difícil saber o momento certo de buscar uma ajuda. Nós vamos conversar com uma psicóloga que dará todas as dicas para a gente entender a hora de buscar ajuda médica. Tem também a história da pequena Eva, que tem uma doença rara e que precisa muito da nossa ajuda. A Gênesis 360 está apoiando essa causa, Bital. Vamos apoiar, pessoal. No quadro Mude a Sua Mente, nós vamos conversar sobre neurociência e saber como a neurociência pode nos ajudar a dar uma reviravolta durante essa pandemia, Michele. Sim, sim. E a gente também tem um vídeo que vai ensinar você a fazer máscara em casa sem gastar um centavo. Pô, que legal, hein? No quadro Converso com o Especialista, nós vamos falar sobre imigração respondendo a vocês, telespectadores. E para finalizar, Michele... Isso, Bital. Tem um grupo de brasileiros lá em Ottawa que fizeram um vídeo super bacana para arrecadar fundos durante essa pandemia. A gente volta já já. The following TV show is sponsored by Conceptos Group of Companies. Conceptos Construction. Expresa marketing en La Grota Restaurante. E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos conversar com a psicóloga clínica Paula Lubambo, que vai falar um pouco sobre a depressão. Paula, nós recebemos aqui algumas perguntas de telespectadores, inclusive essa pergunta ela pediu para não se identificar e nós vamos respeitar isso. Essa telespectadora pergunta que vem sentindo uma tristeza muito grande e bem acima do normal. E ela quer saber se é só um momento ruim na vida dela ou se realmente ela pode estar com depressão. Então, esse distanciamento social que estamos passando no mundo todo, veio e veio com força total. E ele veio com a força capaz de abalar todos nós emocionalmente, em relação ao humor, em relação ao ânimo para realizar as coisas, a força vital também. Então, muitas pessoas estão apresentando sinais de ansiedade, de depressão, de tristeza, de pânico, inseguranças grandes em relação ao futuro. Então, a gente tem que entender o porquê que está acontecendo com cada um de nós. Então, a principal dica que eu dou para essa pergunta, para a pessoa que perguntou essa questão, é olhar para si, tentar entender um pouquinho de onde vem essa tristeza fora do comum, tentar entrar em contato com as suas emoções e procurar compreender aonde foi a origem, por exemplo, aonde começou, qual foi o gatilho, o que estartou essa tristeza que hoje está muito grave. Porque falar de depressão é falar de uma questão muito séria, é falar de um distúrbio do humor que provoca várias e várias áreas, sintomas, além da tristeza. Então, a pessoa perde vitalidade, perde força vital, como eu disse, não tem vontade, na maioria das vezes, de se alimentar, de fazer atividades que fazia com frequência, fica sem ânimo e sem disposição. Então, a depressão é uma questão muito mais grave do que uma tristeza. Claro que a tristeza está associada à depressão também, mas ela é muito mais ampla. Então, é muito importante que você entre em contato com a origem dessa tristeza. Tente entender de onde veio e também fique atento ao período. A depressão, ela acontece por um longo período. Ela não vem e vai, não vem e vai, ela não fica oscilando. Normalmente, as pessoas que são depressivas, deprimidas, elas passam por um longo tempo dentro do sintoma. Então, fique atento a isso. Vê essa tristeza, você está num dia bem, está num dia ruim, ou passa por um longo tempo das coisas, mas depois fica bem também. Avalie um pouquinho essa intensidade, essa durabilidade, tá bom? Em relação a essa tristeza profunda. Tente entender e procurar apoio. Não cita vergonha de procurar ajuda emocional de um profissional. Olha aqui com quem você confia, para desabafar, conversar dos seus meios, dos seus anseios, porque isso é muito importante nesse momento. Essa mesma telespectadora, ela relata que a relação com o marido e com os filhos piorou muito, né? Em casa, só há espaço para críticas, violência verbal. Como é que se faz para melhorar essa convivência com a pessoa que está passando por esse momento tão difícil? Em relação à pergunta familiar, do contexto familiar, eu entendo que seja bem difícil. Eu entendo que o isolamento em família é um desafio para todas nós, um desafio muito sério. E que é importante estar atenta a algumas dicas nesse sentido. E a primeira dica que eu dou em relação a essa dinâmica familiar, que está conturbada, que não tem mais diálogo, que só tem agressividade, que não consegue se relacionar de forma saudável, é entrar em contato com cada um, né? Chamar o grupo familiar, mesmo que não tenha contato atualmente, não tenha muito relacionamento, mas chamar as pessoas da família, quem estiver mais estável emocionalmente, fazer uma mesa redonda, digamos, para entender o que está acontecendo emocionalmente com cada um. Então, se são filhos, pais, marido, chamar para entender, dar oportunidade de cada um colocar para fora a sua emoção, colocar para fora o que está sentindo, qual é a frustração, qual é a angústia, qual é o desespero, o que é que está acontecendo no coração e na mente de cada um, dos filhos também, inclua as crianças. É muito importante incluir as crianças nesse contexto, porque elas estão passando igual, claro, que em outras intensidades, porque tem condições, enfim, diferentes, né? De introjetar tudo isso, de entender a gravidade que a gente está passando, mas é importante que não excluam as crianças nessa atividade, de sentar, tentar compreender e apoiar nesse diálogo sobre essas questões que estão sendo de entraves na tua família, né? E também, mais uma vez, eu sempre indico que é pedir ajuda, conversar com um profissional e tentar, com ajuda profissional ou com alguém próximo, entender o que está acontecendo na sua família. Claro que a pulsão da agressividade, a pulsão da irritabilidade, essa força interior, ela às vezes fica mais acentuada em momentos de crise, né? Na verdade, na maioria das vezes, pela insegurança que nós temos de não saber lidar com a situação. Então é natural que, quando eu não sei lidar com a situação, quando algo novo me apresenta, a ansiedade vem e a dúvida vem. E por não saber lidar e me emparei, espelho com o outro também, que não está sabendo lidar com essa mesma situação, o diálogo é mais difícil. O enfrentamento genuíno, digamos assim, de se tornar vulnerável para o outro e falar que ele não está sozinho, que para você também é difícil, que para o teu filho também é difícil. E tentar entender isso, isso é um desafio maior, mas é importante que seja feito, porque a gente ainda tem muito tempo aí pela frente de isolamento social. A gente está começando a ter o desmame agora, né? Então a gente está começando a ir, aos poucos, abrindo as coisas no comércio, enfim, ao acesso à vida comum, normal que a gente tinha. Mas mesmo esse retorno é um desafio e causa ansiedade para todo mundo, e causa estresse, causa medo. Então é importante falar disso. Eu estou com medo, eu estou ansiosa, eu estou receosa de entrar nisso. Então tentar o diálogo, eu acredito que seja o melhor caminho nesse momento. Paula, nós recebemos também uma pergunta no telespectador que fala cheguei no Canadá há quatro meses e vem sovendo uma forte pressão, inclusive com vontade de desistir e voltar. Ela diz que a família não apoia e diz que ela é fraca psicologicamente. E pergunta, o que eu posso fazer para não me sentir tão mal assim? Eu tenho pessoas próximas a mim que moram aí no Canadá, e eu sei o que eu estou falando porque elas viveram muito isso. Esse processo durou em torno disso, para poder entender o que está acontecendo, entender o que está sendo exigido emocionalmente nesse processo, e saber que cada dia é um desafio novo. Você não é um lixo por você não estar sabendo lidar ou querendo desistir. Tem calma, respira, coloca no papelzinho as suas potencialidades, tenta olhar para dentro, entender as suas potencialidades, entender qual foi o teu sonho, o que foi que te levou a morar fora, qual era as suas perspectivas. Traz isso para te nutrir emocionalmente. E assim você poder resgatar aquele sonho, aquela vontade de ter ido morar fora, aquele desafio, e encarar isso como um desafio. Quatro meses é muito pouco, para você vislumbrar tudo e toda a capacidade que você tem de autoajuste. Nesse sentido, então tem calma, respira, faz exercício físico, procura uma prática meditativa, contemplativa. E é tão lindo mesmo no Canadá, tudo é lindo para você ir para fora, para os parques, contemplar e entender emocionalmente o que está acontecendo. Tem calma, você não é fraco emocionalmente. Você, por ter dado já esse passo aí, já é muito forte. Então respira, tem calma e segue o dia por vez. Paula, muito obrigado. Eu acho que você enriqueceu muito a gente com essas informações. E esteja sempre à vontade para voltar no nosso programa. Agora no quadro Mude Sua Mente, nós vamos chamar o especialista Jonathan Monteiro. que ele vai falar sobre como mudar seus pensamentos através da neurociência. Olá, hoje a gente vai falar sobre a maneira como a gente encara a vida e como isso afeta tudo que está em sua volta. E eu vou te falar uma verdade, para começar. Nós temos uma tendência inevitável de pensar nas coisas ruins. É do ser humano. Mas sabe o que é bacana? Quando você entende isso, toma consciência disso e começa a entender que a vida é um espelho dos seus pensamentos, muda tudo. Isso é neurociência. Então se eu digo que eu sou um fracasso, o meu cérebro entende que eu sou um fracasso e que só acontecem coisas ruins comigo. Se eu digo que eu sou um sucesso ao contrário disso, o meu cérebro entende que eu estou indo no caminho certo e que tem acontecido coisas boas comigo. Tudo que você coloca na tua vida se espelha na tua vida. O universo começa a conspirar nesse sentido. Então o que eu tenho para falar para você hoje, para refletir é o que é que de bom que tem acontecido na tua vida? Eu sei que tem coisas ruins também, tá? Afinal nós somos seres humanos e estamos no meio de uma pandemia. Mas o que eu estou pedindo é por menor que seja, o que é que de bom que está presente na sua vida? É uma reflexão que pode começar a alavancar um ciclo de realidade, de coisas boas em você. Você pode começar a entender que o que importa é o que você tem conseguido, é o que você tem feito de bom. E aí usar essa força como energia propulsora, para você melhorar as coisas e as coisas ruins não acontecerem mais de forma tão intensa na tua vida. E aí, eu vou te dar uma outra dica de como você pode fazer isso. Pense na verdade sendo uma verdade. Quando eu falo para você pensar em algo bom, em focar em algo bom na sua vida, eu não estou dizendo para você mentir para você mesmo. Isso é auto-sabotagem. Eu estou dizendo para você mudar o seu mindset, a sua programação mental, a sua forma de enxergar a vida. Você tem a opção de ver a vida como uma programação mental ruim e uma boa. Olha para a boa. Não importa que tamanho é esse algo bom que tem na sua vida. Às vezes o algo bom nem aparece. É como o sol por trás da nuvem, mas está lá e existe. Então, você precisa acreditar e se manter bem para aproveitar a luz quando essas nuvens passarem. Fica a dica. Até a próxima. Bem-vindo ao Conceptos Group of Companies. Temos mais de 30 anos de experiência sucesso na área da indústria, farmacêutica e construção da comida. Veja nosso site, conceptos.ca ou contacte-nos at 647-809-6218. Conceptos Group of Companies. Building your dreams. We are La Grota on Main and contributing to the policies implemented by the Province of Ontario in this situation that should unite us all, we will only be receiving delivery orders through our email, lagrotaonmain.gmail.com or by our telephone 647-328-0208. With our recognized quality and excellent service, we continue to deliver, as always, our exquisite menu at La Grota on Main. A delight on the palate. La Grota on Main Restaurant, Unionville, Markham. Agora, pessoal, no Minuto de Fé com o pastor Jorge Siqueira da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, atuando aqui no Canadá, ele vai falar sobre o assunto O que tem tirado a sua paz? É um tema sobre ansiedade e reflexão hoje no nosso Minuto de Fé. O Evangelho de Mateus, bem como no Evangelho de Lucas, a Palavra de Deus fala sobre ansiedade, a ansiosa solicitude pela vida. muito normal de todos nós, seres humanos. Nós andamos ansiosos, nós andamos questionando, buscando resolver muitas coisas e o porquê e o paraquê de muitas coisas. E ele faz uma referência em relação aos animais que não plantam, não colhem, nem guardam em celeiro, mas Deus não deixa faltar nada. E o que é que nós podemos ter de lição? O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31, diz assim, Buscai antes de tudo as coisas de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Sabe o que é que nós precisamos? Colocar Deus no centro da nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas não são acrescentadas. As outras coisas, o que você precisa? Deus deve ser o centro, nunca a periferia. Ele o centro e nós gravitamos ao redor dele, porque dependemos dele. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe. Um forte e carinhoso abraço. A gente se vê no próximo dia. Obrigada, Jorge. Eu tenho certeza que falar de ansiedade é um tema muito importante e que a gente vai começar a discutir mais a partir de agora. Vamos falar agora sobre solidariedade. A pequena Eva tem uma doença que limita os movimentos do corpo e ela precisa muito da nossa ajuda. Mas o remédio custa 2,8 milhões de dólares canadenses. A família criou a campanha Forever Strong para arrecadar o valor e está confiante que o tratamento comece antes que ela complete dois anos. Onde, segundo os médicos, as chances de recuperação dela aumentam bastante. Agora a família corre contra o tempo para poder curar a pequena Eva. Você também pode ajudar indo na página dela pelo gofoundme.com barra foreverstrong. Você também pode ver pela hashtag foreverstrong. Você procura nas redes sociais e você vai achar lá todas as informações para fazer sua doação. Ou também você pode doar pelo e-mail, pelo e-transfer aqui no Canadá, no caso. jessicabessousa, com S, 23, arroba gmail, ponto com. Agora a gente vai aprender como fazer máscara sem gastar dinheiro, com uma tesoura e usando apenas aquela blusa antiga que você tem em casa. Vê aí! Oi, gente! Meu nome é Marcele e eu vim trazer uma dica para vocês, super importante para esse momento que a gente está passando de pandemia, que é como fazer máscaras em casa. Você não vai precisar de habilidades manuais, você não vai precisar de máquina de costura, de agulha, de nada. Certo? É uma maneira super fácil e a única coisa que você vai precisar é de uma camisa, certo? Que nem essa. Você vai utilizar a manga da camisa para poder fazer sua máscara. Então é importante que você escolha esse modelo, certo? Você pode utilizar camisas que tenham estampas ou camisas lisas que nem essa. A camisa e uma tesoura. Mais nada. Sério, eu juro que você não vai precisar de habilidades manuais para isso, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer nessa camisa para a gente poder utilizar ela como máscara, independente do formato do seu rosto ou qualquer coisa do tipo, a gente vai cortar esse pedaço aqui que tem na camisa para poder fazer a máscara e moldar ela no seu rosto, tá? Então a gente vai fazer o corte aqui nesse pedaço da blusa e ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Você faz o corte nela aqui e ele vai sair um pedacinho desse jeito da sua máscara, tá? O importante aqui o que a gente vai fazer? A máscara quando ela vai fazer o corte, a parte menor ela vai ficar para dentro do seu rosto. Então a gente vai ter uma abertura aqui desse jeito, certo? E essa parte aqui é a sua parte de trás da máscara. Ela vai ficar assim no seu rosto. A segunda parte que a gente vai fazer dessa máscara é o seguinte, a parte de baixo da sua blusa onde tem a costura, certo? Que a gente utiliza aqui, o tal que é o contrário para vocês verem melhor, certo? Essa parte aqui a gente vai cortar ela de maneira dupla mesmo, de trás até a parte da frente. Então a gente vai trazer a tesoura aqui e vai cortar tudo até o final, tá? E vai ficar mais ou menos assim o teu corte. Vai ficar uma grande coisa redonda. não se preocupe no tamanho ser tão grande porque isso é o que vai moldar o seu rosto aqui até o tamanhozinho da orelha para não ficar apertado que nem as outras máscaras geralmente ficam. Então a gente vai fazer um corte aqui mais ou menos no meio das duas partes, tá? Aqui. Pronto. E isso é o que a gente vai utilizar para moldar na orelha da gente. Eu sei que está enorme, mas não se preocupe. Vamos lá. Última parte da máscara super fácil. A gente vai utilizar essa parte do meio aqui, certo? E vai passar o fio através dela. Os dois. Então se preocupem em colocar na parte correta porque não vai fazer diferença, ela vai ficar solta aqui dentro. Então a gente vai trazer os dois fios aqui no meio, certo? E a última coisa que a gente vai fazer agora é dar um nó, tá? Vou apoiar aqui no meu joelho. para a gente dar um nozinho aqui. Não precisa se preocupar agora com o tamanho porque você pode cortar isso depois que o nó ficar fixo. Tá? Então a gente vai dar um nozinho aqui e dar outro nozinho do outro lado aqui da máscara. Vamos lá. Pronto. dado o nó dado o nó a gente vai só ajeitar pra que a parte pequenininha da máscara fique pra trás e esses as duas albas que a gente utilizou pra cortar da camisa fiquem pro ladinho. Gente, é isso. A máscara tá pronta, tá? Você posiciona ela aqui na sua orelha, você vai medir pra ver se tá bom o tamanho do rosto, vai colocar aqui e posicionar o nariz. Tá? Tá pronta a sua máscara. Isso, você pode utilizar ela de várias maneiras, como eu disse, várias estampas. Eu fiz outras máscaras pra vocês verem como é prático, depende basicamente da camisa. Você pode fazer máscaras coloridas, tá? Posicionando. Essa daqui ela é menorzinha por causa da manga, tá? Então quanto maior a manga, maior vai ser o tamanho da sua máscara. E aí existem as máscaras estampadas que vocês podem fazer não só com estampas, mas a minha aqui eu tenho uma de Harry Potter, certo? E tem a máscara lisa, que nem a pretinha, branca, cinza. E é uma dica super fácil, você não precisa gastar dinheiro, só pegar aquela camisa que você tem no armário que você não usa mais, não gaste todas as camisas pra não ficar sem blusa na quarentena, certo? E isso é uma maneira prática de você fazer, realmente não precisa de nenhum tipo de habilidade manual, é só uma tesoura e uma blusa. Espero que vocês tenham gostado da dica. É isso. Agora no quadro eu converso com o especialista, nós temos uma pergunta do Matheus Souza, que está em São Paulo e ele está com o visto dele de estudante e quer retornar ao Canadá e não está conseguindo. E ele pergunta como ele tem que proceder nesse momento. Olá pessoal da Canadá no ar, eu sou a Marina, consultora de migração no Canadá e em Quebec, trabalho com a Canadá com você e estou aqui para responder a pergunta do Matheus, que mandou uma pergunta sobre a situação do status de estudante dele. O Matheus disse que ele tinha um visto de estudante, que ele estava estudando aqui no Canadá e foi para o Brasil passar férias e agora não sabe se ele pode voltar para cá ou não. Então, Matheus, se a tua permissão de estudos foi aprovada antes do dia 18 de março de 2020 e se ela está válida ainda, obviamente, você está isento das restrições de viagem. Então, em teoria, você pode sim voltar para o Canadá. Você tem ali alguns problemas, como, por exemplo, a falta de voo e a questão de você ter que ter um planejamento de quarentena, tem que demonstrar também que a tua situação de saúde está ok. Se as suas aulas mudaram para aulas online, você pode fazer as suas aulas online, mas tudo depende aí do teu contexto. Se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato com a gente pelo imigração arroba canadá.com.você. Até mais. Sempre agradecendo o nosso parceiro especialista que responde as perguntas de vocês. E se o pessoal tiver dúvida e quiser mandar alguma sugestão, Michele, como é que faz? Sugestão de pauta, pessoal, vocês podem enviar para o meu e-mail micheleandrade.tv arroba gmail.com e eu quero aproveitar para agradecer o pessoal que tem enviado perguntas, que tem interagido. Está sendo muito massa ver o quanto vocês estão interagindo com o programa. Isso é muito bacana, Bita, para a nossa comunidade. para a gente é muito importante isso. A gente quer contribuir o máximo possível com vocês. Michele, para terminar, a gente vai chamar um vídeo musical de uma associação de brasileiros em Oroa que gravou a música Amanhã do Guilherme Arantes. Música bonita, hein, Bita? Muito bonita, né? Fez muito sucesso. E eles fizeram essa música para alegar o coração das pessoas e também para arrecadar fundos para o Foodbank. Então nós vamos mostrar essa música agora e sempre lembrando que o programa Canadá do Ar vai ao ar todas as quintas-feiras, sete horas, pela Gênesis 360 Rádio TV. Lembrando também, Bita, se você quiser anunciar com a gente, você pode mandar um e-mail também para mim, micheleandrade.tv arroba gmail.com A gente vai ficar feliz em falar com você. Com certeza. Fique em casa, Deus te proteja, até o próximo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Música 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 Para amanhã Será um lindo dia Dá mais do que alegria Que se possa imaginar Amanhã É dobrada a força Pra cima que não cessa Adivinha Amanhã 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 Mas nem um mistério Assim Mãe do ilusório O astro Rei vai Brilhar Amanhã Amanhã A luminosidade Alinhar Alinhar Qualquer vontade Adivirá 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 Amanhã 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 Está toda a esperança Menor que pareça Adivirá Existe É pra miserá Adivirá Apesar de hoje Ser a escada Que surgir Pra se final Amanhã Mesmo Deus não terá Será Será justiça E um dia Arraiar E um dia Arraiar Vem amanhã Ódios Apargados Temores Apargados Será Será Pleno Será Pleno Pleno Será Será Pleno A CIDADE NO BRASIL